Música Câmeras de segurança de um açougue na região central de Poá, na Grande São Paulo, registraram o momento em que a água da enchente invade o local na tarde do último sábado 9 de janeiro. Alguns funcionários e clientes ficaram presos dentro do estabelecimento durante a forte chuva que caiu sobre a cidade. Eles fecharam as portas, porém uma grande quantidade de água invadiu o local, mesmo com o açougue interditado. Repare que ao perceberem a enxurrada, as pessoas correm, mas um homem é atingido no braço por um freezer e some na correnteza. Uma mulher que vinha logo atrás fica presa entre as ferragens. Mesmo com o incidente, os clientes e funcionários do estabelecimento passam bem. Música